E aí gente, sejam bem-vindos aqui ao canal Descomplica a Gente de Saúde, vamos estudar para o seu concurso na saúde, tá bom? Hoje a gente vai ter questões aqui sobre a oitava conferência nacional de saúde que instituiu o SUS. Aula importantíssima, quer dizer, questões importantíssimas é para o seu concurso, tá bom? Antes disso, eu fiquei devendo aqui o mês de dezembro, o mês de janeiro, quase não consegui postar vídeo E estou me propondo no mês de fevereiro a postar vídeo todos os dias para te ajudar, sempre ao meio-dia, todos os dias mesmo, inclusive Sábado e domingo, tá bom? Te peço em troca, apenas que você se inscreva aqui no canal, deixa seu like Para você não perder o seu tempo precioso, a gente já vai correr aqui para a tela do nosso computador Ou melhor, aqui para a nossa tela, para a nossa apresentação, porque temos algumas questões Então, como vocês gostam de estudar por questões, estou trazendo questões à resposta e vou explicar por que a resposta, tá bom? Para ficar bem claro e você não se confundir na sua prova. Vamos lá, primeira pergunta Deixa eu botar aqui o meu óculos, tá bom? Enquanto isso, você vai deixando o like no vídeo E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, leosobraau Leosobraau com dois A's tudo junto lá no Instagram, você me acha bem fácil, tá bom? Vamos lá Vou ler mais uma vez Vamos lá, letra A Letra B A Constituição de 88, ao ser promulgada, deu origem ao Decreto 99.438 que, em 28 de dezembro de 1990, reestruturou o Conselho Nacional de Saúde, conhecido por CNS Ampliando sua composição para 30 membros e delineando as entidades e órgãos do novo plenário Letra C E a letra D O decreto de 99.438, emitido em 28 de dezembro de 1990 e a Lei nº 8.142, de 7 de julho desse mesmo ano, trabalharam em conjunto para definir o papel do Sistema Único de Saúde, o SUS E estabelecer um quadro de 30 membros para o Conselho Nacional de Saúde, fortalecendo as instâncias de controle social na saúde Essa é uma questão um pouco mais pesada, um pouco mais complexa, mas que você encontra com bastante frequência nos concursos para saúde, tá bom? A gente está falando da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é importantíssima e que deu origem, fundamentou o nosso famoso, lindo, belo, conhecido no mundo inteiro, o SUS Qual é a resposta para essa questão, Léo? A resposta para essa questão é a letra C Em 28 de dezembro de 1990, a Lei nº 8.142 foi promulgada, instituindo as conferências e os conselhos de saúde como instâncias de controle social Enquanto o decreto 9.438, de 7 de julho de 1990, regulamentou as contribuições do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, com uma composição de 30 membros Léo, não entendi nada, é uma questão complexa, texto grande na pergunta, texto grande na resposta Não tem problema não, vou explicar para você, para você fixar aí o seu conhecimento, tá bom? Vamos lá, por que a resposta certa é a letra C? Porque ela descreve com precisão os eventos e as datas relacionadas à legislação pós-constituição de 88 Que afetaram, acho que eu posso usar essa palavra, afetaram a saúde pública no Brasil A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, realmente instituiu as conferências e os conselhos de saúde como mecanismos de controle social E junto com o decreto 99.438, que agora eu não lembro exatamente ali de quando que é, mas acho que é julho de 1990 Regulamentou as novas funções do Conselho Nacional de Saúde E aí incluiu ali, para definir essas entidades e órgãos, um novo plenário com 30 membros Enfim, essa é a resposta, anota aí e vai escrevendo, porque isso vai te ajudar no seu concurso na saúde, tá bom? Então tem uma nova questão aqui, vamos lá, a 8ª Conferência Nacional de Saúde Marcou um momento significativo na história da saúde pública no Brasil Sendo notável por uma mudança específica na composição de seus participantes Considerando este contexto, qual das seguintes afirmações descreve corretamente essa mudança? Lembra da questão anterior? A resposta já está meio que encaminhada aí, olha só, presta atenção Letra A Antes, a 8ª Conferência, os debates na saúde pública eram exclusivos aos membros do Ministério da Saúde Incluindo intelectuais e funcionários das secretarias, sem envolver a comunidade ou os usuários do sistema Letra B A 8ª Conferência foi a primeira a incluir os usuários do sistema de saúde entre os seus participantes Expandindo o debate para além dos deputados, senadores e autoridades do setor Que caracterizavam as conferências como intra-ministério Era uma coisa bem governamental, que a questão está dizendo aqui, ou melhor, que é a opção, né? Letra B Letra C E aí, qual é a resposta? Aqui, eu só vou destacar uma coisa, a letra D vai dizer que antes da 8ª Conferência Elas eram caracterizadas pela participação ativa dos usuários Não, até a Conferência 7 os usuários não participavam das discussões sobre saúde no Brasil, tá bom? Então, não, não tinha participação da comunidade Esse lindo, maravilhoso, ou melhor, maravilhosa diretriz do SUS que surge a partir da 8ª Conferência Não tinha participação na comunidade lá nas conferências de 1 a 7, tá? Então, pode descartar aí a letra D E a resposta é a letra B A 8ª Conferência foi a primeira a incluir os usuários do sistema de saúde entre seus participantes, gente A partir daqui da 8ª Conferência, a população no geral, sem o conhecimento acadêmico Ou melhor, com o conhecimento acadêmico, mas sem atuar pelo governo, na plenária ali Essa população passou a ter direito de discutir o SUS junto com os governantes E isso tem dado resultados super positivos Se o SUS é maravilhoso como ele é hoje, muito se deve à participação da comunidade, tá bom? Então, vamos avançar aqui, mas você precisa entender A partir da 8ª Conferência Nacional é que foi incluída a participação da sociedade E não se esqueça, é uma diretriz do SUS participação da comunidade Ela surge a partir de 88 na nossa Constituição, tá bom? A respeito da saúde pública no Brasil É, vamos lá, mais uma questão aqui, ó A 8ª Conferência Nacional de Saúde e as subsequentes Criação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária, CNRS Foram etapas fundamentais no processo de reformulação do sistema de saúde brasileiro Levando as mudanças incorporadas na nova Constituição Com base nesse contexto, qual afirmação descreve corretamente O papel dessas entidades na reforma sanitária, tá bom? Qualquer coisa, você dá pause, faça a leitura do seu jeito, no seu tempo Porque o controle está na sua mão O importante é você aprender e tirar 10 na sua prova, tá bom? Ou você ser aprovado, mesmo que você tire 8, 9 ou 7 Cada um sabe aí o objetivo que quer chegar O mais importante é ser aprovado Vamos lá, ó Letra A A CNRS, lembrando que CNRS é a Comissão Nacional de Reforma Sanitária, tá bom? Ativa entre agosto de 86 e maio de 87 Foi estabelecida para dar suporte político Às decisões da 8ª Conferência Sendo composta exclusivamente por membros do setor governamental Para segurar a implementação das resoluções Letra B A oitava conferência forneceu o arcabouço político necessário Enquanto a CNRS, operando de agosto de 86 a maio de 87 E composta por representantes de diversos segmentos Incluindo o setor privado Contribuiu para o arcabouço técnico para a reforma sanitária Letra C A CNRS foi responsável por redefinir as diretrizes políticas Da 8ª Conferência Atuando de agosto de 86 a maio de 87 Com uma composição exclusiva de representantes do setor público Para solidificar as bases da nova Constituição A Constituição de 88, né? Que viria logo a seguir Letra D Enquanto a 8ª Conferência estabeleceu as diretrizes técnicas para a reforma A CNRS, lembrando Comissão Nacional de Reforma Sanitária Formada por uma ampla representação de segmentos sociais Incluindo o setor privado Foi criada para garantir a aplicação dessas diretrizes No contexto político da nova Constituição Vamos lá, vamos para a resposta Lembrando que o controle está na sua mão Vou dar a resposta agora Mas você tem a opção de dar pausa Lê com calma, tá bom? Vamos lá A resposta para essa questão é a letra B Léo, por que a resposta para essa questão é a letra B? Me explica aí, vamos lá Porque ela resume com precisão O papel complementar da 8ª Conferência Nacional de Saúde Mas não só da Conferência Nacional de Saúde Da Comissão Nacional de Reforma Sanitária também Que é a CNRS Nesse processo de reforma sanitária do Brasil E aí vai essa opção Ela vai, como é que eu posso dizer Essa conferência, na verdade Estabeleceu a base política para a reforma Enquanto a CNRS com a sua composição mais diversificada Acho que eu posso até falar diversificada também Que incluía representantes do setor privado também Forneceu uma... Forneceu expertise, né? Porque eu estava tentando achar alguma palavra aqui Que fosse ajudar a deixar um pouco menos técnico Mas enfim, uma expertise necessária Para reestruturar as resoluções da conferência Então, a letra B é a resposta Para essa questão E última questão aqui do nosso estúdio Deixa eu tirar aqui o vídeo da frente Calma aí Apesar de que não está atrapalhando, né? Mas deixa eu tirar aqui um pouquinho Porque ele está bem... Estava assim, estava em cima da letra ali Vamos lá, pronto, já está certinho Vamos lá, mais uma questão aqui Sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde Que é aquela que deu origem ao nosso maravilhoso SUS A aprovação da Emenda Constitucional 95 em 2016 Teve um impacto significativo No financiamento da saúde no Brasil Congelando os investimentos públicos Na área até 2036 ainda O que acarretou em uma série de consequências Com base nesse cenário Qual das seguintes afirmações Descreve corretamente As repercussões dessas medidas E as reações a elas A gente está falando desse congelamento Lá na Emenda Constitucional de 95 É, 95 de 2016 Então quais foram As repercussões dessa medida E as reações a elas Vamos lá, letra A Após a Emenda Constitucional de 95 O governo aumentou o financiamento para a saúde Estimando um acréscimo de 400 bilhões Até 2036 Fortalecendo o Sistema Único de Saúde O SUS E ampliando o controle social Sobre as políticas de saúde E reforçou Ou melhor, o que reforçou A importância do CNS E estimulou A organização da 16ª Conferência Nacional de Saúde Ela é conhecida como 8ª mais 8 Porque ela é 8ª e 16 Desde lá A conferência de A 8ª conferência Que botou a população para discutir a saúde Junto com o governo Já se passaram outras 8 conferências Então 8 mais 8 Oitava mais 8 Enfim Com a aprovação da Emenda Constitucional Estou lá na letra B Estava lendo errado Em letra B A Emenda Constitucional de 95 Aprovada em 2016 Impôs um congelamento Dos investimentos em educação Até 2036 Com prejuízo estimado de 400 bilhões Levando a mudanças políticas Sem precedentes E enfraquecendo estruturas do controle Como o CNS Desencadeando esforços Para a convocação Da 16ª Conferência Nacional de Saúde A 8ª mais 8 Bom, de cara aqui você já sabe o que está errado A gente está falando de saúde E aqui vai falar do congelamento na educação Então fique atento aí Porque algumas questões nem são pegadinhas Elas simplesmente saem do contexto E quando saem do contexto Fica mole para você já eliminar essa resposta Letra C A aprovação da Emenda Constitucional de 95 Houve após, melhor Com a aprovação da Emenda Constitucional de 95 Houve um congelamento dos investimentos públicos Em infraestrutura Até 2036 Resultando em um déficit estimado De 400 bilhões E provocando mudanças em políticas Sem o devido processo democrático Que enfraqueceu a CNS E motivou a realização Da 16ª Conferência Nacional de Saúde Em um contexto de desafios financeiros E operacionais para o SUS Já vou eliminar também Não pode ser essa Porque a gente não está falando de infraestrutura E aqui está falando do congelamento em infraestrutura Então já pode eliminar a letra B Já pode eliminar a letra C Vou deixar um mistério então Entre a letra A e a letra D Que eu vou ler agora a opção Vamos lá A Emenda Constitucional de 95 Resultou em um congelamento dos investimentos em saúde Até 2036 Causando um prejuízo estimado Em 400 bilhões para o setor Isso levou a alterações em políticas cruciais Sem consulta ao controle social Enfraquecendo o papel do CNS E mobilizando conselhos e a população Para a realização da 16ª Conferência Nacional de Saúde Marcada também pelo contexto Do desfinanciamento e fragilização do SUS Você percebeu que lá na resposta A Ele vai falar o seguinte O governo aumentou o financiamento para a saúde Estimando um acréscimo de 400 bilhões E olha o que diz a letra D aqui Cadê? A Emenda Constitucional de 95 Resultou em um congelamento de investimentos em saúde Até 2036 Causando um prejuízo estimado em 400 bilhões Enquanto uma fala em acréscimo de 400 bilhões Que é a letra A A letra D vai falar que é um prejuízo de 400 bilhões Então aqui a gente já tem a resposta Numa das duas Letra A ou letra D E a resposta está na letra D Léo, por que a resposta é a letra D? Eu preciso entender Porque isso daqui eu achei que ficou polêmico agora Vamos lá, vamos entender então Essa opção, no caso a letra D Que é a resposta certa Ela descreve o impacto da Emenda Constitucional de 95 Que congelou os investimentos de saúde até 2036 E aí esse prejuízo foi levado a um estimado Ele não é exatamente 400 bilhões Mas aproxima ali Desse valor de 400 bilhões Para o setor da saúde O que deixou esse prejuízo aí bem grande Que a galera está ainda conversando sobre isso A partir, por exemplo, da 16ª Conferência Nacional de Saúde E aí, cara, esse prejuízo ou esse congelamento Ele resultou em alterações das políticas importantes Por exemplo, sem a participação ativa do controle social Da população controlando aí essas ações Que, por exemplo, levaram esse congelamento Que posteriormente levaram a esse prejuízo estimado De 400 bilhões Enfraquecendo a atuação do Conselho Nacional de Saúde E aí, em resposta a essas mudanças E ao contexto desse desfinanciamento e fragilização do SUS Que é exatamente o que diz ali o final da questão Que é a letra D, a correta Os conselheiros e conselheiras e a população em geral Se mobilizaram para a realização da 16ª Conferência Nacional Destacando aí naquele período A importância de se discutir E também de reavaliar as políticas de saúde Em um período desafiador Que é esse contexto de congelamento E de prejuízo estimado De 400 bilhões de reais Aí até 2036 a gente está tendo que resolver esse BO aí Enfim, gente Espero que você tenha estudado aí Que esse vídeo tenha sido proveitoso para você E a gente se encontra no próximo, tá bom? Amanhã, meio-dia, a gente tem um novo encontro aqui Como eu falei, em fevereiro Vídeo todo dia, meio-dia Então, vamos lá E aí E aí E aí E aí Obrigado.